Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória. Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovar. Na noite apavorosa a escuridão. Com vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória. Convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, Tende piedade E escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor. Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazem brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Do que há outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade. e escutai minha oração. Bendicei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor. Recelebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Amém. O Senhor te abençoe e disse A o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizem o Senhor Deus durante a noite. Bendizem o Senhor Deus durante a noite. Bendizem o Senhor Deus durante a noite. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Senhor do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se Virgem Pura. Nascendo o Criador da Criatura, tem piedade de nós e ouve suave. O anjo te saudando com seu ave.